E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e é a terceira vez que eu gravo esse início Bom, o negócio é o seguinte, vai fazer o desafio Build Box, que é jogar o GTA com venda, com os olhos fechados assim como é no filme Se você assistiu o filme, você viu que eles não podem enxergar, porque se eles enxergar, uma entidade lá faz com que eles se suicidam É basicamente isso, demais o filme E depois do corte, vai ter uma parte que vocês vão ver que meu microfone está dando mais cortado Eu acho que está assim nos vídeos anteriores, eu botei um filtro aqui e ele está cortando um pouco da minha fala Me perdoe, eu vou arrumar isso, já arrumei nessa parte agora, acho que já deve estar legal E o vídeo ficou cumprido, então para mim gravar de novo é quase impossível Então já peço desculpa Então, bora lá, primeira coisa que a gente vai fazer galera Eu preciso primeiramente sair da casa para marcar um ponto Ó, já era para eu virar um bichinho, já era para ele me matar daqui Ó, e eu instalei, deixa eu sair aqui ó, você viu que tem uns Eu instalei o mod do zumbi, que ele deixa alguns carros, não tem nada a ver com o zumbi Ele deixa alguns carros na rua, parado na rua, não vai ficar aquele trânsito normal Vai ficar como se fosse mesmo pós-apocalíptico, um monte de carro na rua, um monte de obstáculo na rua Então por isso que eu instalei o mod, vocês vão ver alguns zumbis aí Mas não tem nada a ver com, mais pelos obstáculos que o mod deixa na rua Então, vou vendar aqui os olhos e eu preciso sair um pouquinho ali para poder marcar Senão eu não posso marcar nada aqui ó, dentro da casa ó, tal opção É, porque eu estou dentro da casa, não preciso sair na rua para marcar algum ponto Então vamos lá mano, não sei se vai ficar perfeito isso aqui, mas beleza, é só eu ir para a mesa Entra aí moleque, entra aí, a gente não pode enxergar, a gente não pode olhar Aê Enquanto eu estou enxergando, como eu disse para vocês, eu preciso sair para poder marcar um local Aqui já dá, aqui já dá Vou marcar aqui um local Ó, vamos fazer aqui, ó, acho que é isso aqui né, ó Isso aqui é uma vendazinha né Caraca, vou ter que andar até aqui mano É, não parece ter que virar muita coisa Mas vai ser difícil, então vamos lá véi Meu amigo Deixa aí a primeira pessoa Meu Deus Falando para virar a esquerda né Meu Deus Cara, eu fico imaginando cego véi Você acabou de atrapalhar eles? Você acabou de atrapalhar eles? Que hora que eles trope... Recalculate as ruas Por favor, prosseguem a minha vida com ruas Vá direto atrás Vá direto atrás Não Que que aconteceu véi Vá direto atrás Vá direto atrás Vá direto atrás Depois eu vou assistir o vídeo mano, que bizarro véi Eu tô capotado ainda? Peraí, peraí Eu tô capotado véi, deixa eu descapotar aqui Aê Muito bem Vamo lá Eu não sei o que aconteceu véi Mano Eu vou contar pra você Eu tô vendo um Eu tô vendo assim Bem embaçado Que nem ela tá vendo, tá ligado? Só que em primeira pessoa Você não tem muita noção ainda Do que você tá fazendo véi Meu Deus Acho que eu... Vai dar não véi O GPS dos caras tinha sensor de movimento né Onde é que eu tô véi? Eu acho que... Opa mandou Mandou virar Right Vai ser direita né Não vou seguir aqui Meu amigo Opa eu vi um sinal piscando Não dá véi Não dá mano Impossível véi Ainda mais GPS em inglês Ainda mais GPS em inglês Ainda mais GPS em inglês Em 100 yards Vida Right Go straight ahead Ela tá mandando virar à direita, né? Eu não sei nem o que eu tô fazendo, véi. Vem direitinho. Vem direitinho. Certo. Vem direitinho. Tá mandando calcular, ó. Tá mandando calcular. Tá mandando... Left, left. Left e esquerda, né? Vamo virar. Recalculando a direita. Mano, não dá, véi. Não dá, mano. Não dá, cara. Não dá. Tá o que? É uma espécie? Ainda mais ficou de noite, véi. Tá mais escuro ainda. Vamo lá, hein, galera. Agora a gente vai conseguir. Eu preciso... Preciso endireitar o carro, véi. Vai, agora vai. Tô reta? Caraca, eu não tô vendo nada, mano. Tô vendo muito embaçado. Muito embaçado mesmo. Ai, que agonia, cara. Eu acho que é impossível uma pessoa de deficiência... Sei lá, mano. Não dá nem comentar isso. Pega-se e dirigir um carro, véi. Não tá, véi. Andar, tudo bem. Eles têm hoje todo um sistema, né? Pra eles andarem na cidade. Metrôs e tudo. Eles conseguem sobre... Mas carro não dá, véi. Eu lembro daquele... O Pânico colocou aquele Magela pra andar de carro, maluco. Meu amigo. Depois da... É muito longe pra chegar lá, véi. É muito longe. Tá, bati, véi. Véi, não dá, cara. Sério, não dá. Pra seguir a risca, não dá. Ah, é só em filme mesmo, mano. Só em filme mesmo. Tá pedindo pra virar ali. Ó, manda... Depois que acabou o bagulho aqui, virar à direita. Eu tô vendo aqui a guia. Bem embaçado. Aí a gente tem que... Pé. Agora vai. O que eu tô enxergando é a mesma coisa que mais ou menos ela enxergava, véi. É um pano na cara, assim, só com vultos, tá ligado? Ó, acho que pra virar aqui eu tive que olhar. Não teve jeito. E aí? Vou chegar lá, mas nem... Uma que eles olhavam as ruas, né? Tem isso também, né? GPS, né? Pra fazer aqui o... Desafio, eu tive que tampar os olhos dentro... Tampar os olhos dentro de um carro. Desce pra olhar só o mapa? Não olhar o jogo? Como é que faz isso? Não dá, véi. Nem sei se vocês tão me ouvindo aí direito. Vamos lá. Eu tô conseguindo ver o mapa bem... Bem... E parece que não tem que andar muito aqui. Virar muito. Só... E reto. Vai. Eu tô olhando mais o mapa no meu olho esquerdo... Do que o direito. O dinheiro tá mais escuro. Praticamente o carro eu não vejo. Só se eu virar assim, ó. Assim eu vejo um pouquinho mais o carro. Mas aqui, ó. Já não vejo nada. Então vai ficar só pro mapa. Eu acho que eu não vou chegar nunca lá, mano. Tá indo, eu acho. Que agonia, véi. Mãe, depois eu quero ver o que aconteceu ali na entrada da casa do Michael, véi. Aquela trombada que eu dei ali. Carro capotou. Não sei o que diabo que aconteceu. Parece que é uma rodovia aqui, ó. Só de seguir reto. Lógico que eu não vou acelerar, porque... Será que a gente vai conseguir chegar no destino? Rapaz... E no filme eles foram pra um lugarzinho bem curtinho, né, mano? Dicas de passagem, né? Não diria crack neto. Por enquanto o GPS não tá mandando... Bem em frente. Rapaz... É o desafio Beard Box. Onde eu tô, velho? Onde eu tô, velho? Nem atropelado zumbi, eu tô Só retão aqui, pelo jeito Vamos lá Estou pedindo pra virar um pouquinho pra esquerda Não muito Pra cá Aí Só tinha alguma coisa Vai Acho que é aqui, hein, galera Freeway é rodovia, né, eu acho Meu Deus, tá muito Já que eu tô Deve ter dado alguma merda, velho Caraca Tô fazendo Tô fazendo, meu Deus Cabeça tá coçando O mapa tá muito embaçado, velho Meu Deus Tá mandando virar Mano, eu entrei na rodovia Essa rodovia vai me confundir demais, velho Meu Deus Meu Deus Tem uma rua aqui? Tô escutando o zumbi andar Acho que eu tô Acho que eu vou sair da rodovia Caramba, mano É um carro É um carro? É, é um carro Ela não tá falando nada Deve tá certa Caraca, velho Eu tinha que sair dessa rodovia, mano Rodovia não dá, velho Rodovia tem uma parte ali que até Olhando Liguei aqui Galera, eu vou sair da rodovia Não dá, velho Pra dirigir Eu vou ficar rodeando aqui É Tem muita entrada e saída Mas até jogando, olhando Você com Eu acho que eu tô na rodovia ainda Aí, vamos sair aqui Caraca, mano O negócio tá arranhando meu olho Eu mexi aqui Agora eu não tô vendo mais Tá mandando virar a esquerda A esquerda Caraca, 200 metros Tá, se ela for Aqui, aqui, aqui Aí, virei, virei, virei A esquerda Agora E agora E agora E agora E agora E agora E agora Vamos ver Onde eu tô indo Tô vendo o mapa Muito, 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 muito passado O que é esse Aqui que tem que virar? Não acredito que eu voltei pra rodovia Não dá, galera Não dá Cara, se tivesse colocado em outro local Deixa eu olhar aqui Onde que acontece Eu tô muito perto Onde que eu tô aqui, velho Olha a situação do carro, mano Eu tô perto, velho Ali do lado, ó Tô pertinho Vamos lá Já que a gente já deu uma olhada aqui Voltar pra rua Tô muito pertinho, velho O pano na cara Não dá, meu amigo Aqui, ó A esquerda Tô na rua Onde eu tô? Ali, pô Aqui, ó É aqui? Cheguei? Galera, seguinte, mano Eu tô vendo Muito embaçado Muito embaçado mesmo Algumas horas eu dei uma levantada Pra ver mais ou menos a noção Onde eu tava Cara Tá, velho Só em filme, né? Na vida real Sabe o que é diferente, velho A vida real Dirigindo um carro É diferente Ainda mais um cego Numa pós-apocalíptica Bom, vamos entrar aqui No destino Cadê o destino? Aqui Ali na frente Aqui, ó PC Não podemos enxergar Só com entrar lá dentro A gente enxerga Ai, derrubou o microfone Cara Seguiu 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 Dá uma desembaçada aqui, velho Aí Olha, amor Alguma dessas portas aqui 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 abre Eu acho que é aqui, mano Mas não quer abrir essa bosta Dessa porta Vou entrar daqui Do modo Mod Aí Aí Chegamos Meu Deus Não aguento Aí A mulher tá aí Não, velho Voltar é impossível Voltar é impossível, velho Tá impossível O olho deve tá ardendo Pra cacete Ó Como eu disse pra vocês Eu dei um É Ficou muito embaçado Pra enxergar Muito embaçado mesmo E é isso aí, galera Tenta fazer aí Dura que vocês não vão conseguir gravar, né? Ou Se você conseguir gravar Viva 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 Vamos pegar aqui os alimentos Aqui dentro a gente pode olhar Já pensou agonia Seria agoniante, velho Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Praxeta Próxima Fui